...de Curitiba, no Paraná, para a gente repercutir essa ação. Vamos junto com o policial dentro da casa ali. Vamos junto com o policial, com o cão parejador, avançando para dentro da residência ali. Já tinham ciência que a residência pertencia a traficantes que vinham lavando dinheiro, principalmente com grano de carro. Sabe esses carrões de luxo em um escambal? Os caras lavavam o dinheiro do tráfico de drogas, vendendo carrões. E o cão ali tentando encontrar droga e tal. Mas se tem um lugar que não teria droga, que não poderia ter droga, esse lugar é essa casa. Que é o bandidão lá de cima, sabe? É o bandidão do topo da cadeira. Você tem o traficantezinho vendendo a droga numa ponta e do outro canto, lá em cima mesmo, na outra ponta, os traficantes vão em definir aqui. Sabe o cara esconder droga dentro da casa dele? Distante disso. Pode ter certeza. Me puxa a imagem do balão, por favor. O balão que ontem caiu na Zona Leste de São Paulo. Que são quase 100 mil imóveis. É o número é esse mesmo. 400 mil imóveis sem energia. Torou foguete para tudo forcelado. Mandou uma moto para o alto do fio lá. Você lembra o Cauê? Nós até trocamos uma ideia com ele. O Cauê é o dono da moto que está com o prejuízo no fogo. Além da moto dele, o carro da mãe também foi chapostado pelo balão e tudo mais. Ô Daniel, você que cobriu esse caso ontem, você viu em que local provavelmente os caras soltaram esse balão? Cadê o Daniel, por favor? Daniel, que está lá nos desmanches. A polícia já está levantando alguns vídeos, já tem alguns vídeos em mão. Está avançando para tentar identificar alguns dos responsáveis. Mas você viu a cidade, provavelmente o balão foi solto? Cidade coladinha na sua lá. Inclusive nós falamos dela nesta semana. Acho que foi ou foi no início da semana, ou ontem, segunda-feira, ou na sexta-feira. Cidade linda do interior aqui de São Paulo. Os caras foram lá para o meio rural, no sítio, montaram o balão e soltaram o balãozão. Mas a polícia está conseguindo rastrear. A polícia tem os meios próprios para fazer o rastreamento. Você viu que cidade é essa que a polícia desconfia que soltaram o balão, Daniel? Deixa eu ver se você sabe, Daniel. Vi sim, Joel. A cidade é ali da minha região, hein? Nós falamos dela na última sexta-feira. É ali entre Bom Jesus dos Pedrões e Piracai, o sítio que está entre o limite ali das duas cidades. A polícia está tentando chegar nesse endereço agora. É isso ali. A liberdade...